Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse cropped que é muito simples e com um pedaço de retalho você consegue fazer tranquilamente. A primeira medida que você vai tirar vai ser essa, você vai posicionar a fita métrica um pouco abaixo da sua axila, bem na lateral do seu corpo, vai passar por cima do seu busto e vai até o outro lado, no caso a outra lateral do seu corpo. E aí você vai anotar o valor que deu. Em seguida você vai pegar a fita métrica, vai posicionar na lateral do seu corpo e vai descer o quanto que você quer para a lateral do seu cropped. No meu caso eu desci 13 cm. Daí agora eu vou passar as medidas para o papel. A primeira medida deu 43 cm e aí eu vou dividir essa medida por 2. Então eu dobro a fita métrica assim para dividir o valor por 2 e marco com o meu lápis aonde está dando. Em seguida eu venho com o meu esquadro e vou fazer uma reta, vou traçar uma reta até a medida que eu coloquei, que é a metade de 43. Daí agora eu vou colocar a medida da lateral do meu cropped que deu 13 cm, mas caso você tenha um busto maior eu recomendo que você desça um pouco mais, de 15 a 20 cm, tá? Daí agora eu venho com a régua e vou fechar dessa forma. A inclinação é você que decide se você quer que ele fique mais bicudo ou menos bicudo. O meu deu 25 cm. Daí agora eu corto normalmente e depois eu coloco as informações. Essa parte aí é a parte da dobra e também coloquei que é para cortar duas vezes, tá? Peguei esse tecido, esse tecido é da loja de tecidos do Gui, eu vou estar deixando o arroba da loja dele para vocês. Ele envia para todo o Brasil e é um tecido muito bom, de boa qualidade, tá? Além de ter diversas estampas que são lindas. Daí eu coloco o molde bem na dobra do tecido, por isso que é importante você colocar a informação de que aquela parte ali é a dobra. E aí eu vou cortar duas partes dessa. Cortei a primeira e agora eu vou estar cortando a segunda. Não tem mistério, gente. Essa parte do corte e a costura é o mais simples. Depois de eu cortar as duas partes, eu agora vou cortar duas tiras. Duas tiras de 1 metro. Você pode cortar de 1 metro a 1 metro e meio. E eu vou dobrar no meio e vou passar uma costura com ela do avesso. Vou fazer isso com as duas tiras, tá? Vou passando a costura no ponto reto mesmo até o final. E aí eu vou vir com o alfinete de pressão, vou prender na pontinha dessa tira e vou desvirando aos poucos. Até eu conseguir desvirar tudo. Você tem que ter paciência nessa parte. Caso você desvire as tiras de outra forma, você pode desvirar da maneira que você preferir, tá? Eu gosto de desvirar assim. Eu também fiz dois nós na ponta pra ficar mais bonito o acabamento. E agora eu vou pegar uma das partes do cropped que eu cortei e vou deixar ele virado com o lado direito, né? O lado da estampa pra cima. Daí eu vou pegar as alças e vou colocar posicionadas dessa forma. Vou arrumando. E aí eu vou dizer pra vocês a medida que ficou vindo da lateral do cropped até onde está a alça posicionada, tá? Então eu vou pegar a fita médica pra dizer as medidas pra vocês. E deu uma distância de 7 centímetros. Dos dois lados, tá? Essa distância aí que eu tô mostrando, 7 centímetros. E aí agora eu vou colocar a outra parte do cropped por cima e vou prender com alfinete nessa parte. Nessa parte de cima que eu tô mostrando e nessa parte de baixo. Eu não vou costurar as laterais, tá? Então eu vou começar prendendo as alcinhas com alfinete pra elas não saírem do lugar. Em seguida eu vou prendendo, né, todo o resto do cropped com alfinete, deixando apenas as laterais livres. Porque eu não vou passar uma costura aí agora, ok? Então eu passo a costura normalmente, costura reta. Dou um retrocesso nessa parte da alça que a costura precisa ficar um pouco mais firme nessa parte que tem a alça, tá? E depois se você quiser fazer um acabamento no zigue-zague ou até mesmo na sua overlock, você pode. Eu não fiz porque vai ficar embutido, então não tem tanta necessidade. Mas só pra ficar com acabamento melhor e uma costura mais segura, né? Pra não desfiar e acabar se rasgando. Feito isso, gente, eu vou desvirar tudo após eu terminar a costura. E agora eu vou passar uma outra costura por cima de pês-ponto. Vou passar somente nessa parte de cima, onde tem as alças. E é opcional, né? Mas eu prefiro porque fica com acabamento melhor. Então eu passo uma costura reta pra fazer o pês-ponto. E depois de eu fazer essa costura, é que eu vou fazer os acabamentos das laterais, tá? Ficou desse jeito. E agora eu vou fazer o acabamento das laterais. E aí você tem duas opções. Ou você passa essa parte na overlock e depois você faz o acabamento dobrando e passando uma costura. Ou você pode fazer duas dobrinhas e passa uma costura. Eu passei na overlock e aí eu só vou fazer apenas uma dobra e vou passar. Costura reta mesmo, tá? Não tem mistério. E aí depois que eu passo, eu fazendo isso dos dois lados, a blusa ela já está pronta, né? E aí agora eu só precisei cruzar o cordão em cima. E aí eu fui encaixando o cordão na passagem que eu fiz nas laterais. Feito isso, gente, o cropped ele já está pronto, tá? Você vai vestir e vai começar a ajustar ele no seu corpo pra ver como que ele vai ficar. Vou mostrar ele no manequim pra vocês verem melhor como que se veste. Daí você vai ajustando ele no seu corpo. Se precisar descer mais, desce. Se precisar subir mais, você sobe. E aí a amarração nas costas é dessa forma. E o cropped, gente, ele já está pronto. Daí você decide se vai franzir ou não nas laterais. E esse é o resultado, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!